Música Carro V10 agora aqui na BR-101 no quilômetro 40 Vem de fronte a Espovilho porque eu tô no Catarina Caminhões A maior revenda de caminhões semilovos do Brasil Quer trocar de caminhão ou quem sabe renovar a sua frota Vem pra cá, vem pro Catarina Caminhões Que esta semana está com muitas ofertas Bom dia Jagler Bom dia Fábio, bom dia ao pessoal de casa que nos assiste Domingo maravilhoso né Fábio Estamos aqui mais uma vez na Catarina Caminhões com ótimas ofertas Venham aqui conferir, cavalos trucados e cavalos 4x2 com ótimo preço Muito bem, então confere comigo A primeira oferta do Catarina Caminhões Eu tenho pra você este Volkswagen 19320 É um 2007 O bichão tá bonito Por R$ 84.900 R$ 84.900 Agora olha só a segunda oferta Skaria G440 Esta é uma 2014 Está prontinha pra você meter no trabalho Por R$ 275.000 R$ 275.000 Vem pra cá, conversa com a equipe de vendas do Catarina Caminhões Que com certeza você vai fazer o melhor negócio Mais uma super oferta Volkswagen 25370 Este é um 2008 Por R$ 84.900 R$ 84.900 Agora olha só este Mercedes-Benz É um 19320 2002, 2002 é o ano Por R$ 84.900 Apenas R$ 84.900 Catarina Caminhões é a maior revenda de caminhões seminovos do Brasil Quer trocar de caminhão? Quer renovar a sua frota? Ou quem sabe comprar o seu primeiro caminhão? Então vem pro Catarina Caminhões Mais uma super oferta Mercedes-Benz Este é um 19,38 É um 4x2 O ano dele é 99 Este com preço especial Só R$ 74.900 É pra torrar R$ 74.900 Agora pra fechar as ofertas do Catarina Caminhões Nós preparamos este Mercedes-Benz Axel É um 2540 2010 Por R$ 134.900 Apenas R$ 134.900 Fábio, esse caminhão é revisadinho Um caminhão com procedência Essa semana a gente tá fazendo uma ação de cavalos mecânicos Fábio, 4x2 e 6x2 Caminhões revisados Com ótimos preços E campeão de venda Vem aqui na Catarina Caminhões Que eu tenho certeza que a nossa equipe Vai fazer um ótimo negócio pra você Muito bem Vai comprar o seu primeiro caminhão? Ou quem sabe Renovar a sua frota? Então Vem pra cá!